Olá, a Polícia Rodoviária Federal está de olho na exploração sexual de crianças e adolescentes. De 2006 até hoje, quase 4 mil menores de idade já foram retirados de locais de risco em rodovias e estradas federais. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com o Andrei Gomes, que é da Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal. Tudo bem, Andrei? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bom, quem agradece a PRF, eu também agradeço muito, estou lisonjeado de estar aqui presente para poder falar um pouco com você sobre este crime que assola nossas crianças. Como é que é a ação da Polícia Rodoviária Federal? A Polícia Rodoviária Federal, ela trabalha de várias formas. Desde o momento da atuação como repressora do crime, quando ele acontece, até também partes de educação, tanto de adultos quanto de crianças. Basicamente, os adultos. As crianças, a gente trabalha menos até por conta de já ter escolas que conseguem fazer esse trabalho. Então, nosso foco como educadores é na parte dos adultos. E vocês têm ajuda, têm alguma parceria para desenvolver esse trabalho? Sim, essa parceria é bem extensa, temos bastantes órgãos que trabalham com a PRF, temos também algumas organizações não governamentais que nos apoiam, como a Childhood, com panfletos, com pesquisadores, campanhas, que fazem com que todas as nossas ações cheguem até o público desejado. Mas sim, a gente trabalha com a SDH, com as polícias civis, que são os nossos braços para trabalhar esse crime, principalmente as delegacias especializadas, para a gente tentar minorar esse crime que tem chegado às nossas crianças. E onde esse crime mais acontece? Quais são os pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes? A gente falar em pontos vulneráveis, a gente tem que falar de duas formas. Como o crime é um crime que envolve pessoas, normalmente ele não é feito à luz do dia, às claras, ele é um pouco mais escluso, ele é escondido. Então, assim, quando a gente fala de pontos vulneráveis, a gente fala de locais onde reúne características que, se você tiver a confluência dessas características, você tem a probabilidade de ocorrer o crime. Por exemplo? Por exemplo, um posto de gasolina. Se você tem um posto de gasolina, simplesmente, você provavelmente não tem todas aquelas características que você vai ter o crime. Mas se você tem um posto de gasolina com a grande parada de caminhoneiros ou de viajantes ali naquele trecho, e com crianças, venda de bebidas alcoólicas ou consumo de drogas, aí você já começa a reunir características que a gente consegue observar, quando é feito o flagrante, existir nesses pontos onde tem a exploração. Então, assim, quando temos a exploração, a polícia começou a observar que existiam algumas características que dava para a gente levantar aqueles pontos onde pode vir a ser um ponto de exploração. E aí, nomeamos como pontos vulneráveis. Então, são pontos onde todos têm que estar atentos para que não aconteça o crime. Existe alguma região em que a preocupação é maior? Como a gente falou há pouco, o grande problema é quando você tem uma confluência de fatores. Então, assim, quando a gente tem uma quantidade de pontos de parada de caminhoneiros ou de pessoas ali, as margens da rodovia, isso falando de rodovias, tem crianças com uma baixa escolaridade, até podemos dizer assim, e baixo acesso a algumas coisas, eles começam a buscar estes pontos de apoio. pontos de apoio para os transeúntes, para os pedestres ou para as pessoas que transitam por ali. E aí sim, quando a gente tem essas pessoas que ficam por um grande período de tempo sem ter o que fazer naqueles pontos, e temos crianças que têm falta de algum apoio social, aí a gente começa a ter o problema. Não é somente nesses locais que acontecem os crimes de exploração. Agora, essa é uma realidade que se repete no país inteiro, tanto na periferia, no interior, enfim. Durante as nossas pesquisas, isso ficou bem claro. Não é somente a periferia onde a gente tem esse problema. A gente tem esse problema quando a gente tem esses pontos de parada, seja alimentação, pontos de combustíveis, ou até mesmo pontos de fiscalização, que aí ao redor destes locais crescem moradias e você tem ali uma confluência de dinheiro circulando. Que seria o quê? As pessoas que buscam alimentação, pessoas que buscam abastecer seu carro. Então, na verdade, você tem um conflito entre pessoas de baixa renda e pessoas de alta renda, vamos dizer assim, até média renda, convivendo no mesmo espaço. Aí sim você começa a ter o problema da vulnerabilidade, principalmente das crianças e dos adolescentes, que eles buscam ali naquele meio uma forma de conquistar aquilo que eles querem. E aí acabam se oferecendo como troca, moeda de troca, o sexo ou os favores sexuais. Bom, esse mapeamento desses pontos críticos, vocês começaram a fazer isso em 2004. Já dá para fazer um balanço, né? De lá para cá, o que mudou? Sim. O que a gente observa desde 2004 para cá, é que apesar de aumentarmos o número de pontos vulneráveis, e na verdade, podemos até dizer que quanto mais pontos a gente conseguir encontrar como vulnerável melhor, porque toda a sociedade pode virar os olhos para aquele local, a gente tem visto que a quantidade de pontos onde existe a exploração tem diminuído. Para ter ideia, no ano passado, 79 dos 1.820 pontos que existiam foram confirmados. Então, dos 1.800 pontos vulneráveis, 79 eram de pontos de exploração realmente. Houve o flagrante, então houve ali a exploração ou de uma criança ou de um adolescente. Do ano passado para cá, a gente observou que esse número, apesar de ter diminuído os pontos de vulnerabilidade, 1.776, também diminuiu o ponto de exploração. Os pontos de exploração foram para o número de 29. Então, a gente consegue ver que a rede está mais empenhada. Então, com a rede mais empenhada, essas crianças ficam menos expostas a esses locais onde são vulneráveis, e acabam se tornando exploradas e pontos de exploração. Bom, vamos falar um pouquinho do perfil dessas crianças, né? Você já tinha dito que tem pouca escolaridade, né? São crianças de origem humilde, não é isso? É basicamente, este é o cenário. Não quer dizer que somente estas. Estas são as mais vulneráveis porque o que acontece é que elas ficam mais tempos expostas, mais tempo expostas àqueles locais. Então, ela fica, digamos, ela não vai à escola e vai para aqueles pontos ou solicitar comida ou uma bebida e acaba sendo encaminhada por aliciadores para a exploração. Então, às vezes a família nem sabe. Temos as duas situações. Temos as situações onde a família leva aquela criança a ser explorada, isso também existe, não é raro, acontece. E temos o aliciador, que é aquela pessoa que utiliza da vulnerabilidade daquela criança, da facilidade que aquela criança está ali naquele momento, para poder levá-la e apresentá-la aí sim aos que vão cometer o crime. Bom, agora o que acontece quando vocês flagram uma situação de exploração sexual infantil? Qual é o encaminhamento dessa criança? O trabalho é feito de duas formas. Num primeiro momento, quando é feito o flagrante, aquela criança é encaminhada ao Conselho Tutelar. Muitas vezes o policial, por si, só pega aquela criança e já leva até a delegacia e lá faz o contato com o Conselho Tutelar para que possa tomar as providências com aquela criança. E o preso vai, a pessoa que está cometendo o crime, ela já vai sendo conduzida como preso. Ou, às vezes, quando existe a possibilidade de aguardar no local o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai até aquele local para poder fazer o encaminhamento daquela criança, evitando, assim, a revitimização daquela criança, de andar numa viatura policial, até para poder facilitar o trabalho de levantamento que a Polícia Civil vai fazer em cima daqueles dados que aquela criança pode passar. E há casos de reincidência, ou seja, a criança flagrada, ela volta também a ser explorada novamente? Existe. O caso das crianças que reincidem, normalmente, são aquelas crianças que, teoricamente, estão abandonadas até pela família já. Então, quase ninguém mais olha por aquela criança não ser o aliciador. Então, ela vê no aliciador uma proteção, uma falsa proteção. Então, mesmo quando ela sai daquele momento, sai daquele momento de exploração e é encaminhada, acompanhada, às vezes ela retorna. Porque o único referencial que ela tem é o explorador. E o explorador vai querer que ela volte àquele cenário que ela se encontrava anteriormente. Às vezes, e acontece, principalmente quando a sociedade civil, a sociedade consegue auxiliar aquela criança, aí sim a gente consegue fazer a retirada mais facilmente. Porque aí começa a não ter somente o aliciador assistindo. E aquele aliciador, quando é pego, também é retirado de cenário. E aí a gente consegue fazer com que aquela criança se reintroduza no mundo dela, no mundo de criança, no mundo do aprendizado e tudo isso aí. Como é que o Brasil deve enfrentar esse problema? É com repressão? É com educação, orientação? É um crime multifacetado. Então, a gente precisa de várias coisas. A repressão, ela é necessária porque hoje a gente já tem um quadro de exploração instalado. Não tem como fazer simplesmente a educação. E aí volto ao ponto da educação. É extremamente importante. A criança, principalmente próximas a esses pontos vulneráveis, elas têm que ter um acompanhamento mais prolongado. Não pode ser uma educação comum, como a gente vê nas grandes cidades. Então, o que a gente tem que ter um acompanhamento maior, introdução de atividades extra classe. Então, não somente a parte educacional. O lazer também é muito importante para que mostre para aquela criança qual é o papel dela na sociedade. O papel de brincar, de aprender e de se desenvolver dentro da normalidade que uma criança merece. Bom, agora, com a proximidade da Copa do Mundo, qual vai ser a estratégia da Polícia Rodoviária Federal nessa questão? Vocês vão mudar a estratégia? Vão intensificar a repressão? Qual é o planejamento? Neste ano, a polícia manteve o objetivo já dentro das cidades-sedes. Até por conta dessa proximidade. Então, vai vir um aporte muito grande de turistas. Então, vai movimentar e aí volta aquele ponto. Vai movimentar dinheiro. E isso é o que acaba atraindo o aliciador e a criança para aqueles pontos. Então, a polícia vai manter o foco nas cidades-sedes. Nós vamos repetir o mapeamento. Ele já está em produção. Então, ele vai ser feito um novo mapeamento de pontos vulneráveis. Até porque muda bastante. Então, vai ser feito novamente com foco também e primordialmente nas cidades-sedes. Este ano, a gente já fez o trabalho em cima das cidades-sedes, até por conta do evento que nós tivemos, que foi a Copa das Confederações. Já foi dada uma especial atenção. Com a chegada da Copa do Mundo, aí vai se intensificar. A gente vai observar. E aí, a parte repressiva vai ser feita principalmente nas cidades-sedes. É possível fazer denúncia? De que forma o cidadão, a população pode ajudar vocês? A população é extremamente importante neste momento. Porque quando a polícia vai a campo, normalmente uniformizada, a gente, existe aquela dificuldade de se encontrar o ponto, até porque o aliciador, ele busca se esconder. Então, quando chega a polícia uniformizada, ela sai. O importante da população fazer essa repressão, ajudar nessa repressão, é porque ela vê, ela pode ser um olho a qualquer momento. Ligando no 191 ou no DISC-100, a Polícia Rodoviária Federal, quando for o caso, vai atuar. O DISC-100 é mais interessante porque eles conseguem fazer uma triagem e descobrir se aquele ponto é um ponto da PRF ou se é um ponto de alguma outra polícia. E aí, vai alocar a denúncia para aquela polícia que tem maior competência naquele momento. O importante é a pessoa ligar, né? O importante é ligar. Simplesmente, o 191 ou o 100 vai conseguir fazer com que crianças deixem de estar nesses pontos de exploração ou de vulnerabilidade. Muito obrigada pela sua participação aqui no emprego. Obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigado. A Polícia Rodoviária Federal agradece e agradece a todos. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, na página da Polícia Rodoviária Federal. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.